Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua dúvida é sobre quem seriam as mulheres que ungiram o Senhor Jesus e se elas foram uma mesma mulher em todos os casos, ou se os registros dos evangelhos são distintos, ou repetições de um único evento. Bem, eu encontrei um texto de um autor desconhecido que explica muito bem isso, então eu vou me ater a ler esse texto aqui, a transcrever esse texto aqui. O texto foi extraído da publicação An Outline of Sound Words, dos volumes 41 aos 50, e o título é The Women Who Anointed the Lord Jesus, As Mulheres que Ungiram o Senhor Jesus. As cenas marcantes da unção do bendito Senhor pela mulher na casa do fariseu Simão e por Maria de Betânia permanecerão preciosas para sempre, para aqueles que valorizam a pessoa de Jesus e a graça que o trouxe do céu para falar aos nossos corações atribulados e para nos levar a conhecer o seu profundo amor para que possamos responder com afeto e adoração. Alguns pensaram que os incidentes de Lucas 7 e João 12 seriam um e o mesmo, mas um exame cuidadoso mostra que são eventos bem distintos, mesmo que tenham algumas características em comum. Em ambos, um guento foi derramado de um vaso de alabastro. Em ambos, os pés de Jesus foram ungidos. Mateus, Marcos e João registram o mesmo evento. João nos revela que a mulher era Maria de Betânia, e Mateus e Marcos revelam que a unção ocorreu na casa de Simão, o leproso. A unção de Lucas foi na casa de outro Simão, sim, o fariseu. Há muitas pessoas de nome Simão mencionadas nas Escrituras, nove delas no Novo Testamento, sempre cuidadosamente distinguidas uma da outra. Nada nos faria supor que Simão, o fariseu, fosse a mesma pessoa que Simão, o leproso. A unção de Lucas 7 parece ter ocorrido na Galiléia e no curso do Ministério do Senhor, na Galiléia. Pois, embora os eventos de Lucas estejam agrupados de uma maneira moral, numa ordem moral ao invés de uma ordem cronológica, os eventos dos capítulos 4 a 9 parecem todos pertencer à Galiléia. De Lucas 9, nos versículos 51 a 53, o Senhor é visto como caminhando em direção a Jerusalém, que Ele não alcançaria até o final do capítulo 19. A unção de Maria é mostrada pelos três evangelistas como sendo o final, o fim daquele caminho do Senhor na Terra, e poucos dias após sua morte e sepultamento. Além disso, isso não foi na Galiléia, mas na Betânia da Judéia. Essa unção não estava no meio dos seus labores, dos seus trabalhos, mas em vista da partida iminente do Senhor, assim como Ele diz em Mateus 26, 12. Pois ao derramar este uento sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em Lucas 7, a mulher é apresentada a nós como uma pecadora arrependida, enquanto Maria é descrita em João 12 como uma santa adoradora. Veja aí o contraste. Não há dúvida sobre o estado da pobre mulher pecadora. Ela precisava de salvação e de perdão dos pecados e de paz para o seu coração atribulado. E tudo isso ela recebeu, sim, dos próprios lábios do Senhor na casa de Simão. Maria de Betânia, em Lucas 10, é encontrada como uma aprendiz aos pés de Jesus. Nem há qualquer dúvida sobre seus pecados em João 12. Ela está ali adorando, adorando aquele que ela aprendeu como sendo a ressurreição e a vida, na ocasião da ressurreição de Lázaro. A mulher de Lucas 7 primeiro lava os pés de Jesus com suas lágrimas e contrição e depois os enxuga com seus cabelos. E depois de enxugar, enxugá-los, ela unge os seus pés com um uento. Não há nenhuma palavra, no caso de Maria, lavando os pés de Jesus com lágrimas. As suas lágrimas foram derramadas quando Lázaro morreu. E naquele momento, Jesus chorou com ela, mas ele enxugou todas as suas lágrimas antes que ela ungisse seus pés. Maria primeiro unge os pés de Jesus e enxuga os seus pés ungidos, não os seus pés lavados. Evidentemente, duas pomadas diferentes ou dois ungüentos diferentes foram usados por essas devotas mulheres. A mulher de Lucas 7 usou mirra, mas a Maria usou nardo puro, que o Espírito Santo nos diz ser muito caro. A mulher de Lucas 7 era devedora de 500 denários, a quem o Senhor perdoou. Maria era uma adoradora de 300 denários, a quem o Senhor elogiou. Não há menção da mulher em Lucas 7 quebrando seu frasco, mas Maria quebrou o frasco de nardo puro que tinha sido guardado para o Senhor. E era apenas para ele aquele frasco. Tanto Mateus quanto Marcos falam da unção da cabeça de Jesus, um ato totalmente diferente da abordagem de um pecador arrependido, mas em perfeita harmonia com a apresentação de Jesus pelo Espírito Santo nesses evangelhos de Mateus e Marcos. Em Mateus, a cabeça do rei de Israel é ungida, e em Marcos, a cabeça do profeta de Jeová e servo fiel, e um santo devotado de Deus, tem o privilégio de assim ser ungida também. Os dois convites são bastante distintos em caráter, e evidentemente Simão, o fariseu, convidou o Senhor para comer em sua casa, para que pudesse examinar mais de perto aquele cujos ensinos e ações estavam chamando tanta atenção do público. O seu julgamento errôneo e severo do Senhor revelou a verdadeira condição do seu coração, e fez com que o Senhor o expusesse, encontrasse com o pecador pobre arrependido. Quão diferente foi o convite em Betânia, onde fizeram uma ceia ao Senhor, e onde Ele aparece rodeado por aqueles que o amam, e onde eles admiram, adoram, comungam, servem o próprio Senhor. Em Lucas 7, o Senhor intervém a favor do pobre pecador, revelando, ou da pobre pecadora, né, revelando a atitude de Deus para com os pecadores, recomendando a resposta daquele a quem muito é perdoado. Em João 12, em resposta às murmurações suscitadas pela avareza de Judas, o Senhor diz, Deixai-a, para o dia da minha sepultura ela guardou isto. E em Mateus 26, onde quer que esse evangelho seja pregado em todo o mundo, ali também o que esta mulher fez será contado em sua memória. As recomendações do Senhor são muito diferentes, cada uma perfeita de acordo com as circunstâncias, e o estado de alma de quem o aparece ali, ungindo-se a Ele. Apenas três são mencionados no incidente de Lucas 7. Jesus, Simão e a mulher. Enquanto que no outro incidente estão Jesus, Lázaro, Marta, Maria e os discípulos de Jesus. Evidentemente, um grupo de pessoas bem diferente, bem distinto. No primeiro caso, Jesus fala a Simão e a mulher, sendo que o tema do discurso é o perdão dos pecados. Neste último caso, Jesus só fala àqueles que murmuram contra a ação de Maria, defendendo-a contra eles e louvando um ato que antecipou a sua morte. A mulher de Lucas 7 é uma hóspede indesejada na casa de Simão, mas Maria é evidentemente uma das que prepararam a ceia para Jesus. Cada cena é bela, é comovente, é encantadora para o coração de Jesus. Quer seja a gratidão do pecador arrependido, ou a adoração do coração de um santo que o admira. Isso traz prazer ao bendito Senhor e suscita a sua aprovação. Um fariseu hipócrita não consegue entender as ações de um coração tocado pelo amor divino, e nem discernir a glória daquele que veio para manifestar a graça de Deus aos pecadores. O Judas, dominado pelo amor ao dinheiro e pela instrumentação de Satanás, só vê desperdício no precioso ungüento, pois não tinha coração para o Filho de Deus e nenhuma simpatia por alguém que daria o seu maior tesouro para mostrar como aquela mulher valorizava o Senhor. Como eu disse, isso foi extraído de An Outline of Sound Words. Infelizmente, eu não tenho o nome do autor. Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo.